Gente, quem não me conhece, sou Jéssica, hoje eu vou falar sobre um filme pra vocês que é Saving Zoe, Salvando Zoe. Gente, esse filme é de 1h35min, é um filme que eu tinha ouvido falar nele faz tempo, só que eu tinha esquecido de assistir e eu fui assistir agora, eu recomendo super pra vocês, é um filme assim de alerta às adolescentes e é um filme também familiar, é um filme triste, na verdade, já começa o filme mostrando a Zoe, é uma garota que morreu assassinada e a irmã dela, que é a Echo, ela tá indo pra escola e ela encontra, vê o ex-amorado da Zoe, aí ela meio que suspeita dele, vai, olha no carro dele, vê o diário da irmã e pega o diário da irmã. Aí ela começa a ler esse diário, começa a ver que ela culpava a irmã dela por escolhas erradas, ela achava que a irmã dela tinha feito muita coisa errada, porque a Zoe tinha saído e não voltou, foi encontrar com o homem, foi assassinada, ela achava que a culpa era da Zoe, ela jogava a culpa dela, tem até a sessão do psicólogo lá com a família e a família tá toda destruída, tipo assim, a mãe dela só quer dormir, só quer remédio pra dormir, o pai dela só fica trabalhando e para mais em casa, eles não têm mais um diálogo e ela começa a ver esse diário e começa a ver que a irmã dela não era o que ela achava que ela era, que na verdade a irmã dela era uma pessoa boa, que aconteceu muitas coisas ruins com ela, eu vejo assim que acontece isso muito com os jovens, os jovens de hoje eles passam por muita coisa sozinhos e não abrem com os pais, esse filme me fez refletir bastante, eu quero, esse vídeo vai ter muito spoiler, mas é porque eu acho que tem que comentar sobre esse filme, a menina, a Zoe na verdade ela foi estupada, ela foi drogada, ela foi pra uma festa com a amiga e a amiga dela que é a Carly, ela sabia que o Jason era um cara mal que drogava as meninas e levava elas pra baixo, estupava elas e fazia um vídeo e colocava num site, porra não gente, olha pra vocês verem a situação do negócio, ficou bem complicado, e a Zoe ela passou por isso tudo sozinha, ela não contou pra ninguém, ela não contou pra família e o cara ainda ficou chantageando ela, falando que ela tinha que fazer coisas com o que ele quisesse, porque senão ele ia passar o vídeo pra todo mundo ver, e ela que era culpada porque ela foi na casa dele pra ver, só que ela tava com o psicológico dela tão assim, destruído, porque ela tinha começado um namoro, saiu só com a amiga dela, a amiga dela, tipo assim, amiga do cão, né, porque medo é se ela se acarre, e hoje em dia é o que mais a gente vê, várias pessoas que se dizem amigos, mas na verdade não são, tão levando as pessoas pro buraco e elas não percebem, e o que que eu quero falar com esse filme, com essa reflexão desse filme pra vocês, que você que é jovem e tá vendo esse vídeo, se você passar por algo, não fique calado, fale, converse com alguém que você confia, converse com seus pais, se seus pais não forem bons ouvintes, procure ajuda, mas não tente resolver sozinho, não guarde pra você, porque isso vai te destruir, igual aconteceu com a Zoe, ela foi tentar resolver sozinha, acabou que ela foi assassinada, e, assim, eu quero que vocês assistam esse filme pra vocês verem que várias coisas ali poderiam ser evitadas, podem ser evitadas, a gente tem que tomar muito cuidado com a vida da gente, com quem que a gente sai, o que que a gente faz, né, porque a maldade ela tá no mundo, ela não vai parar de existir só porque as pessoas querem ser boas, não, a maldade ela sempre vai existir e ela tá aí, esperando alguém cair na sorteia, então, esse vídeo é um vídeo de reflexão, quer que você assista o filme e venha contar aqui o que que você achou, se você já passou algo, um apuro, eu já passei por muito apuro quando eu era jovem, desmiolada, como se diz, assim, sem preocupação com a vida, então, eu sei o que que é ser jovem, eu sei o que que é achar que os pais não vão entender, mas é tudo, isso é só coisa de jovens, os pais entendem sim, se você tiver um pai que te ama, ele vai entender sim, vai fazer de tudo pra te ajudar, pra te guardar. Então, é isso, gente, por hoje é só, depois eu quero que vocês falem aqui qual foi a experiência de vocês com o filme, Saving Zoe, e esse filme, ele foi dirigido por Jeffrey D. Hunt, que ele dirigiu uma série que eu gosto também, que é Scorpion, uma série de nerd muito boa, que eles resolvem problemas, indico pra vocês também, e a atriz Zoe e a atriz Echo, as duas irmãs no filme, elas são irmãs na vida real, é a Laura Marano, que fez o Date Perfeito, e a Vanessa Marano, que era a Zoe, ela fez Dexter, e a gente tem também vários personagens aí, como o Jason, que é, ele fez o Cole Mickelson, acho que, em The Originals, e de Ate do Vampiro também, e é isso, gente, até o próximo vídeo.